Com grande alegria, nós nos unimos a você para a oração do terceiro dia da novena à Nossa Senhora das Graças. Que lá no céu, a Virgem Maria nos envie abundantes graças necessárias para a nossa caminhada de fé. Reze, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser desvós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, por vos ter ofendido. Pesa-me também por ter perdido o céu e merecido o inferno. Mas proponho, firmemente, com o auxílio de vossa divina graça e pela poderosa intercessão de vossa Mãe Santíssima, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas, por vossa infinita misericórdia. Amém. Contemplemos nossa Imaculada Mãe, dizendo, em suas aparições à Santa Catarina, Eu mesma estarei convosco. Não vos perco de vista e vos concederei abundantes graças. Sede para mim, Virgem Imaculada, o escudo e a defesa em todas as necessidades. Ó Imaculada Virgem Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao contemplar-vos de braços abertos, derramando graças sobre os que vô-las pedem, cheios de confiança na vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes manifestada pela medalha milagrosa, embora reconhecendo a nossa indignidade por causa de nossas inúmeras culpas, acercamo-nos de vossos pés para vos expor, durante essa oração, às nossas mais prementes necessidades. Concedei, pois, ó Virgem da Medalha Milagrosa, este favor que, confiantes, vos solicitamos, para a maior glória de Deus, engrandecimento do vosso nome e o bem de nossas almas, e para melhor servirmos ao vosso divino Filho. Inspirai-nos profundo ódio ao pecado e dai-nos coragem de nos afirmar sempre verdadeiros cristãos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E assim, concluímos o terceiro dia da novena, a Nossa Senhora das Graças. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.